Como é que é meus amigos? Bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro eu peço desculpa por ter demorado tanto tempo a postar um vídeo, mas isto está por questões profissionais, trocas de horário, muita chuva aqui na zona do norte, e o único tempo livre que eu agora tenho para fazer vídeos é ao sábado ou domingo e nem sempre, por isso isto é um bocado atrapalhado, demorei uns mesitos e se calhar agora nos próximos tempos não vou conseguir manter a regularidade que tinha antes, de um por semana ou um a cada 15 dias, desde já peço desculpa por esse incidente, mas cá estamos nós para mais um vídeo. E então, o que é que eu vos venho falar hoje? Hoje venho vos fazer aqui uma review, ou uma pequena review, aqui da mala de tanque deixada, com o novo sistema de cliques, para quem não sabe ou quem não conhece, a chave já tinha assim um sistema de cliques, mas era no, na tampa do depósito levava 3 pinos, e depois tinha uma fitinha para puxar, como, por exemplo, como tenho a SW Motec, ou como tenho a Givi, a Givi já tem uma patilha de lado, pronto, a diferença desta, deste novo sistema que eles têm, e estas malas foram lançadas há pouco tempo, é que isto tem um anel, como as outras marcas já usam, tem um anel preso no tanque, e como o próprio nome dizem, é só click system, ela encaixa, e tem um botão de lado para desencaixar, é super simples de desencaixar, de encaixar, é super segura, existem dois modelos, quer dizer, existem dentro de cada, basicamente vamos por isto da outra maneira, dentro de cada modelo existem dois modelos, por exemplo, esta aqui é a de 9 litros, e a de 9 litros, e no modelo depois, uma delas tem só, tipo, o E9, e a outra tem o E9 L, o L significa Locked, porque a diferença é que, elas podem ser bloqueadas com uma chave, aqui de lado, e não dá para tirar sem abrir a chave, e tem aqui, de lado, uma, tipo, um cadeado pós-fecho com as malas de viagem, com um código de 3 dígitos, e, e vocês podem bloquear, imagina, se forem, tipo, um café ou uma esplanada, ou qualquer coisa, mas não quiserem estar a levar a mala, mas, e estão num sítio, até conseguem ver a moto, mas está um bocadinho longe, opá, podem deixar a mala, porque ela do tanque não vai sair, porque está fechada a chave, e também NIMUS vai tentar abrir a mala, porque está, tem os fechos fechados, opá, se alguém tentar fazer alguma coisa, vai dar nas vistas, e alguém vai dar por ela, ou vocês vão dar por ela, se for para deixar num sítio sozinho, durante mais tempo, aí, pronto, já não aconselho a deixar ficar, aconselho a levar a mala, ela traz uma fita para vocês porem ao ombro, tem uma pega de mão também, depois, outras características desta mala, eu depois vou deixar aí, o link nos comentários, para o site da chat, e vocês podem ver todas as especificações da mala, como eu já tinha referido, ela tem 9 litros de volume, não é expansiva, a carcaça é semi-rígida, não é totalmente rígida, mas é semi-rígida, não é à prova d'água, ou seja, ela traz uma capa para a chuva, e dentro, ela tem um compartimento, um compartimento grande na parte de baixo, e em cima tem, tipo, um compartimento com uma rede, com um fecho, para vocês porem coisas mais pequenas, tipo carteira, telemóvel, ou assim, eu trouxe-a cheia, e já com algumas coisas, para, eu vou dar um bocadinho, vou parar aí à frente, para vos mostrar, para vos mostrar como é que ela é por dentro, e o que é que vocês conseguem levar aqui dentro, ainda cabia mais coisas, mas eu trouxe só algumas, que é tipo, o normal, de uma viagem, ou do dia-a-dia, eu uso isto no dia-a-dia, para não ter que andar com tudo nos bolsos, porque assim, chega ao trabalho, só tiro isto e está feito, mas eu vou parar aí à frente, para vos mostrar, mas posso-vos dizer já, que tipo, ela não tem nenhum buraquinho, para passar os cabos, para se terem poucas coisas a carregar, como a maior parte delas tem, mas, deixando os fechos aqui à frente, ou seja, só não podem, é bloquear os fechos, mas deixando os fechos aqui à frente, vocês conseguem passar um cabo, como veem aqui, que eu tenho, levo aqui uma coisa a carregar, já de propósito, para vos mostrar, vocês conseguem, conseguem carregar as coisas, sem problema nenhum, o que é que mais fósseis, especificações técnicas, acho-me não há muito mais a dizer, há uma coisa que eu gostava que desse para fazer aqui, mas por acaso não dá, mas, vou cumprimentar aqui os colegas, por acaso não dá, que é, imaginem, se a mala estiver muito para a frente, e vos bater no guiador, ou se tiverem risares, como eu tenho, e vos interferir, não há maneira de ajustar a placa em baixo, para ela andar para trás ou para a frente, para se adaptar às motas, por exemplo, isso é uma coisa que a SW Motec tem, e era uma coisa que eles podiam ter investido aqui, mas, de resto, apesar do encaixe ser todo do plástico, não há problema nenhum, nunca tive problemas, e já a uso há algum tempo, já apertei bem com ela, tipo, em algumas curvas, em que deitei bem a moto, e ela ia com algum peso dentro, e não houve problema nenhum. Eu vou arranjar aqui um sítio à frente, peço desculpa, vou arranjar aqui um sítio à frente, para parar um bocadinho, e para vos mostrar, como é que ela é por dentro, por isso, até já. Ora bem, meus amigos, e já estamos aqui parados, e então, eu vou vos mostrar, aquilo que eu vos falava da chave, vocês têm aqui, de lado, o chave para trancar, ou para destrancar. Vamos aqui abrir, e então, como vocês veem, aqui em cima tem um fecho, pá, tem alguns passos, há pouco cabos, comprimidos, lenzes, o que vocês quiserem. Eu até tinha ali a capa da chuva, mas tirei-a. Aqui tem um bolsinho, eu deixo aqui, novamente, alguns documentos da moto, carteira, telemóvel, tem aqui uma coisa a carregar, tenho a minha caixa dos óculos, pá, e trouxe a minha câmera, só para vos mostrar que ela também cabe aqui, ou seja, tem bastante espaço mesmo, para o dia a dia, para uma viagem mais comprida, dá muito, muito espaço para vocês andarem. pá, isto fecha, aqui deste lado, como é, vocês podem bloquear os fechos, e depois é só abrir, aqui deste lado tem a fechadora, a cinta trancada, a cinta destrancada, e aqui deste lado, tem um botão, vocês carregam no botão, a cinta está trancada, você carrega no botão, e ela sai. Pronto, como vocês podem ver, tem um anel de, de plástico em baixo, que não dá para mexer, aqui tem um anel na moto, que é específico, pá, isto não interfere em nada, é tipo, em ter gasolina, por isso, é super tranquilo, ou seja, vocês encaixam aqui, encaixam aqui, trancam, e ele já não sai. Os fechos, depois podem trancar na mesma, pá, como eu tinha dito, são 9 litros, eu já não me lembro, ao certo, qual é o, o modelo dela, mas eu, também vos deixo aí, eu sei que é SH, qualquer coisa, mas eu deixo-vos ficar aí, na descrição, mas como vocês podem ver, cá uma cabra, um telemóbil, carteira, óculos, para quem usa óculos, e não gosta de andar coelhos no capacete, ou não precisa andar coelhos no capacete, pá, ainda tem aqui mais espaço, certeza, que se eu metesse aqui, as minhas luvas, ainda dá para fechar com as luvas, e daí ainda tem espaço suficiente, ou seja, é espaço mais do que suficiente, para fazer uma viagem, pá, mais comprida que seja, pois podem complementar, ou com uma top case, ou com malas laterais, ou qualquer coisa, pá, mas pronto, fica aqui o meu, pequeno review, eu deixo aí embaixo o link, como já tinha dito, para, para todas as especificações técnicas, da mala, e espero que vocês gostem, deixem o vosso like, se gostaram do conteúdo, subscrevam o canal, se ainda não o fizeram, e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho